Minas Gerais, bandidos explodiram caixas eletrônicos da cidade de Doncavate, que fica no Vale do Aço. A ação foi na madrugada desta quinta-feira e você acompanha agora comigo no Alteu Losa Alerta. Vem comigo. A nossa equipe está acompanhando toda a movimentação policial aqui em Doncavate. Homens do Gat, do BOP, vieram de Belo Horizonte dar suporte à PM aqui da cidade. Eles estão retirando restos de artefatos que ficaram nas duas agências atacadas pelos bandidos no início dessa madrugada. Segundo testemunhas, os criminosos chegaram em duas caminhonetes, dez bandidos, por volta de um e meia da manhã e já explodiram as duas agências, que ficam uma de frente para a outra. E ainda tentaram atacar uma terceira, mas não conseguiram, porque a porta é de aço. Após a iniciativa do esquadrão de bomba, foram localizados explosivos dentro do banco Cicópico e outros explosivos em outro banco de Itaú. E aí, feito essa distoria, nós retiramos esses explosivos que estavam no local e vamos realizar a sua destruição. Os policiais isolaram a rua. A movimentação aqui é intensa de curiosos, de moradores. E segundo a PM, esses bandidos dispararam várias vezes contra casas aqui da região, uma forma de intimidar os moradores para que eles não acionassem a polícia. Quando os militares chegaram, os bandidos já haviam fugido. As primeiras informações são de que eles são bandidos aqui dessa região mesmo, do Vale do Aço. Uma das caminhonetes foi roubada em Ipatinga exatamente ontem, segundo a PM. A gente continua acompanhando toda a movimentação. Rangel Faúla, direto de Dom Acavate. Tá aí, meu querido Rangel Faúla, mostrando mais uma vez que nos 853 municípios do nosso querido estado de Minas Gerais, nós temos sim forças-tarefa aí, e eu sou inclusive um dos defensores da manutenção e do crescimento delas. das forças-tarefa, polícia militar, civil, federal, quando o crime é contra banco público, né? Eu preciso só que vocês entendam, autoridades, que nós somos 853 municípios. E a minha querida Dom Acavate, a minha querida Santa Margarida, a minha querida Eugenópolis, Lagoa da Prata, são cidades que estão sofrendo com isso. Eu precisava saber de vocês quantos policiais civis estão lotados nessas cidades, hein, governo? Quantos policiais militares, qual que é a força de segurança, tá certo? Eu precisava saber disso, porque do contrário, todo o esforço que vocês fazem naquela direção pra lá, ele fica menor, perto dessa realidade aqui. Entendeu? É por isso que é necessário tratar desse assunto como um Estado inteiro. Porque como está a nossa segurança pública? Responde pra mim. Vem pra cá. Pula pra cá. Você tá na TV...